Olá pessoal, eu sou o Jovem Sonhador com mais um vídeo para você hoje no canal. Vamos dar a sequência das parábolas de Jesus Cristo. Estou aprendendo muito com isso, ficando com a mente leve, suave e com muita vontade de trabalhar nesta obra, fazer a vontade de Deus, que os planos dEle se cumpram na nossa vida e que nós nos chegamos mais a Ele, para que recebemos dEle a salvação, a misericórdia e o perdão. E, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Parábola dos lugares de honra. Quando Jesus notou que os convidados escolhiam os lugares de honra na mesa, Jesus os contou esta parábola. Quando alguém o convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que tenha um convidado alguém de maior honra do que você. Se for assim, aquele que convidou os dois virá e dirá, dê lugar a esse, e assim você será humilhado. Então, humilhado, você precisa ocupar o lugar menos importante. Mas, quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante. De forma que, quando vier aquele que o convidou, diga, amigo, passe para o lugar, um lugar mais importante. Então, você será honrado na presença de todos os convidados, pois todos que se exaltam serão humilhados, e todos que se humilham serão exaltados. Esta parábola ensina sobre a humildade e a importância de não buscar altas exaltações. Jesus nos ensina que é melhor escolher lugares humildes. Jesus destaca que é melhor assumir uma posição humilde e depois ser elevado, do que buscar honra e depois ser rebaixado. A mensagem central é que Deus valoriza a humildade, e aquele que se humilha serão exaltados. Devemos buscar ser humilde nas nossas atitudes e ações, deixando a honra e a exaltação nas mãos de Deus. Parábola da rede lançada no mar. O reino do céu é ainda comparado à rede lançada ao mar. E apanham toda sorte de peixe. Quando está cheia, os pescador puxam para a praia. Então assentam-se e juntam os peixes bons no cesto, mas jogam fora os ruins. Assim acontecerá no fim desta era. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos e lançarão aqueles na fornalha ardente, aonde haverá choro e ranger de dentes. Nesta parada, Jesus compara o reino dos céus a uma rede que apanha toda sorte de pessoas. Assim como os pescadores separarão os peixes bons dos ruins, assim será no final dos tempos. Os anjos separarão os justos dos perversos. Os justos serão salvos, enquanto os perversos sofrerão a condenação. Esta parábola nos lembra de viver uma vida de retidão diante de Deus. Pois haverá um julgamento final, onde muitos serão compensados e outros punidos. Conforme suas ações, parábola do rei que vai para a guerra. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra com outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10 mil homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20 mil. Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Esta parábola nos destaca a importância, prudência e planejamento em nossas ações. Assim como o rei avalia as suas chances de vitória antes de entrar em guerra, devemos considerar cuidadosamente as consequências das nossas decisões. E estar disposto a buscar a paz quando necessário. Isso nos lembra a sabedoria de buscar a reconciliação e evitar conflitos desnecessários em nossas relações interpessoais. Parábola do remendo na roupa. Então, lhes contou esta parábola. Ninguém tira um remendo de roupa nova e costura numa roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova. Além de que o remendo da nova não se ajustará à roupa velha. Esta parábola ensina entre a incompatibilidade da roupa velha e a nova maneira de viver. Assim como não se pode misturar o velho com o novo na vida espiritual. Devemos abandonar as práticas e mentalidades antigas. Quando nos tornamos seguidores de Cristo. Isso nos lembra da transformação espiritual e da adesão aos princípios do reino de Deus em nossa jornada espiritual. Parábola do Rico e Lázaro. Havia um homem rico que se vestia de púrgura e linho finos e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão furadeixado, o medingo chamado Lázaro, coberto de chagra. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber a sua ferida. Chegou o dia em que o medingo morreu. E os anjos o levaram para o seio de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No arde aonde estava sendo atormentado. Ele olhou para cima e viu Abraão de longe. Com Lázaro ao seu lado. Então chamou. Pai Abraão, tenha misericórdia de mim e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu. Filho, lembre-se que na sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas má. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo. De forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Então ele respondeu. Eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa do meu pai, pois tenho cinco irmãos. Deixe que ele os avise, para que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu. Eles têm Moisés e os profetas que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele. Mas se alguém entre os mortos fosse até ele, certamente eles se arrependeriam. Mas Abraão respondeu. Se não ouvem a Moisés e aos profetas, certamente se deixarão convencer-se, ainda que ressuscite alguém entre os mortos. Esta parábola, em luz das consequências da vida terrena, em contraste com a vida após a morte, O rico que viveu no luxo e desprezou o mendigo Lázaro, sofre no Andres, enquanto Lázaro é consolado ao lado de Abraão. A parábola nos adverte sobre as prioridades materiais e espirituais, destacando a necessidade de atender aos necessitados e buscar a justiça em vida, também ressalta que a rejeição da mensagem de Deus, mesmo em evidências sobrenaturais, leva à condenação espiritual. Vemos aí que a cada parábola o assunto fica mais evidente do que vai acontecer no fim dos tempos. Não temos escolhas depois que o fim do tempo chegar. Agora temos muito tempo para pensar, para analisar e refletir bem de qual lado nós vamos estar, para quando partirmos desta vida, para que lado nós iremos. Se observarmos bem as parábolas, os conselhos de Jesus Cristo, não vamos ficar vacilando e perdendo o nosso tempo com fantasias que o mundo oferece, com manjares enganosos que o mundo todo dia nos oferece. O pecado, todos os dias, ele vem à nossa porta. E a nossa porta, no caso, são os nossos olhos que estão vendo e começam a desejar. Está aí a hora em que devemos fechar as portas, mudar o olhar para outro lugar e os pensamentos para outros lugares, o qual nós sonhamos alcançar. Coisas boas, pensamentos bons e positivos. Portanto, meu amigo, eu te peço, enquanto há tempo, pense, analise bem, Faça um estudo sobre a sua vida e o que você almeja para você e para a sua família, para a sua casa espiritual, que é o seu corpo, a sua pessoa. Procure observar essas palavras com cuidado e aplicá-las na sua vida. Esqueça o seu passado, que provavelmente pode ter sido um passado difícil. Até mesmo que você comece a analisar algumas coisas, você até vai se envergonhar do que fez. Talvez, talvez, nos dias de hoje, você mais maduro não faria. Observe com muito cuidado e atenção essas palavras de Jesus Cristo. Mude de direção. Faça o retorno e pegue a via, o caminho de Jesus Cristo, os seus ensinamentos, porque ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não por mim. Amigo, Jesus é a ponte que leva o homem a Deus. Venha para ele enquanto há tempo. O mundo cada vez mais está em aflição, está desandando. Os homens já não se entendem, já não sentem mais amor um pelo outro. O mundo está numa total confusão, meu amigo. Venha para Cristo. Aproveite a oportunidade que ainda nos resta. E foi este o vídeo de hoje do Jovem Sonhador. Deixe o seu joinha, se inscreva no canal e continue assistindo os nossos vídeos. Valeu! Tchau! Tchau!